Eu fui criada no sítio que tô aqui para ficar Se tem tamanho na história eu preciso investigar Quando eu encontro uma pista e não é nenhuma ilusão Uso a minha pistola que registra toda a ação Tenho doçura no nome, encaro qualquer perigo Sou doce como o mel, a amargura não cola comigo Uma caneta faturante que atende ao meu comando Tenho esse e outros truques, passei a vida viajando Sou a mel, quando eu entro no caso pra descobrir o culpado Vou seguindo as pistas até encontrar o danado Todas as evidências levam a passagem secreta Pode ter alguém olhando, preciso ser muito discreta Mistério solucionado e parece que dessa vez Tem detetive envolvido no alvo, achei vocês! Tenho doçura no nome, encaro qualquer perigo Sou doce como o mel, a amargura não cola comigo Ela tem doçura no nome, encaro qualquer perigo Ela é doce como o mel, a amargura não cola comigo Sou a mel Sou a mel Sou a mel Vamos lá!